Olá, meu nome é Leacy Almeida, sou psicóloga, casada, mãe, e hoje estou aqui em agradecimento ao Dr. Coraça para falar brevemente a respeito da minha experiência com o jejum longo. Quando eu decidi fazer um jejum tão longo, de 10 dias, eu já era praticante do jejum intermitente e possuía algum conhecimento a esse respeito, mas não conhecia ninguém que tivesse essa prática tão constante de jejuar por muitos dias. Foi aí que eu e meu marido, pesquisando na internet, felizmente encontramos o Dr. Coraça, com esse conhecimento vasto, científico, baseado em evidências, que sem dúvida me motivou bastante a me aprofundar. Tanto é que na época eu adquiri dois livros dele, esse, que é o Jejum Higienista, e o Saúde Frugal, que são livros excelentes, que foi a base para que eu tivesse maior confiança para fazer o jejum. Lembrando que ele não recomenda, não indica que ninguém faça um jejum tão longo, sem acompanhamento médico, supervisão médica, certo? Porém, eu, Leacim, me senti embasada, segura e confiante para iniciar por conta própria o meu jejum de 10 dias em casa. E foi o que eu fiz depois de ter feito uma preparação de 21 dias, de uma dieta limpa, livre de industrializados, de origem animal. Fiz uma espécie de detox que preparou o meu corpo, que eu pudesse ter aí um jejum mais tranquilo, sem tantos desconfortos. O jejum, ele gera uma regeneração do nosso organismo. E eu costumo dizer que o meu jejum de 10 dias, que foi o jejum mais longo que eu fiz, ele foi uma espécie de regeneração do meu corpo físico, da minha mente psicológica, emocional e da minha espiritualidade. Embora corpo e mente sejam uma coisa só, um único organismo, está intrinsecamente conectado, eu vou falar de forma didática aqui de cada um deles e como o jejum alcançou cada uma das minhas dimensões, tá? Então, falando do ponto de vista físico, eu tinha aí uma desbiose que me acompanhava desde criança, que me gerava ansiedade, irritabilidade, constipação, estufamento, aquele desconforto, sabe? Quando você come e qualquer coisa, por mais saudável que seja, ainda é desconfortável comer, era dessa forma que eu vivia. A gente sabe e os estudos científicos sobre microbiota intestinal vêm avançando, demonstrando aí a importância da saúde intestinal para a saúde mental, para a saúde como um todo, né? E o jejum, ele parece que vem contribuir também com essa parte. Além disso, eu me tornei vegetariana estricta, ou seja, eu não me alimento de nada de origem animal. E é nesse ponto onde eu quero falar sobre a parte psicológica, a mudança de paradigma, de comportamento, de hábitos, que a minha própria escolha implicou. Quando eu me abstive de sentar à mesa para comer, me abstive dos prazeres da mesa, eu estava ali contribuindo um espaço de silêncio, de auto-observação, um espaço para que eu pudesse conhecer os meus impulsos, os meus desejos. Eu estava me dando um tempo para me autoconhecer. E eu entendi que o jejum também estava funcionando como uma ferramenta, um mecanismo de autoconhecimento. Uma vez que o meu intestino estava desligado, ou seja, desativado, se eu posso dizer assim, eu estava podendo pensar mais. Quero deixar claro que essa foi a minha experiência. Não significa que será assim com todas as pessoas. Afinal de contas, qualquer experiência, seja psicológica, de jejum, de alimentação, é muito individual. Certo? Essa era a minha busca. E foi esse resultado que eu tive. E é claro que eu fiz o jejum numa época em que eu podia repousar, sem as atividades do dia a dia, de trabalho, mas somente em casa, tranquila. Isso foi um fator importante que eu vi. Outro ponto que eu quero me referir é a paz espiritual. Sim, porque quando eu estive mais conectada comigo mesma, eu pude aumentar a minha intimidade com Deus, com a minha espiritualidade, com quem eu verdadeiramente sou, o que estou fazendo aqui, e o meu sentido de propósito, o sentido da minha existência se amplificou ali para mim. E eu tive muitos insights, muitas coisas positivas aconteceram durante o jejum. E como diria também o pai da medicina ocidental, Hipócrates, o jejum é o nosso médico interno. E é de fato que nos cura, que nos transforma, que nos coloca num lugar mais de natureza, natural. Por isso eu estou aqui para agradecer o Dr. Coraça, por divulgar, por compartilhar um conhecimento tão rico, que muitas vezes não é acessível no Brasil. Possamos ser muito gratos a pessoas que, como ele, nos possibilita experiências que a gente jamais imaginou. Com o conhecimento e a expertise dele, a gente se sente mais seguro para entrar no nosso universo mais natural. Como ter uma vida mais plena, mais saudável, mais satisfatória. Sendo nós mesmos, biologicamente, na nossa identidade, na nossa espiritualidade, na nossa vida integral. Então, estou aqui para agradecer que o seu propósito se renove a cada dia. Que Deus te abençoe. Gratidão, Dr. Coraça, portanto. Portanto, que aprendi contigo e continuo aprendendo com seu conteúdo, que não atende somente a essa geração, como será uma preciosidade para as novas e próximas gerações. Um legado mesmo. Gratidão.